Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, olha só gente, vim com novidades aqui pra vocês, né? Da Lara Jeans, aqui é oportunidade pra você que estavam procurando jeans de qualidade diretamente da fábrica com aquele precinho pra revenda, encontrou o lugar certo aqui com a Lara Jeans vocês vão encontrar shorts meia coxa do 36 até o 46 jeans com lycra custando apenas 17 reais é isso mesmo gente, isso aqui é preço surreal pra lá de bom pra você comprar, revender e lucrar muito shorts meia coxa jeans com lycra do 36 até o 46 apenas 17 reais e olham só meus amores, aqui com a Lara Jeans vocês vão encontrar shorts pedal do 36 até o 46 custando apenas 18 reais, olha esse preço gente, só 18 reais short pedal do 36 até o 46, jeans com lycra, tem o jeans clarinho, o jeans mais com a lavagem mais escura uma fábrica maravilhosa, custando só 18 reais, gente, isso é preço pra vocês não perder tempo entrar em contato, estocar a loja de vocês e deixar muita curtida nesse vídeo porque tá merecendo gente, olha essa fábrica, é maravilhosa aqui você encontrou o lugar certo de comprar jeans de qualidade com o menor preço aqui da nossa região, né? shorts jeans com lycra do 36 ao 46, short pedal por 18 reais, gente vai ter também as mini saias, mini saia do 36 até o 44, só apenas 16 reais olha que preço gente, aí pra você, isso é preço pra você lucrar 400, 500% em cima de cada peça porque saia por apenas 16 reais, do 36 ao 44 vai ter shortinhos curtos também, olha esses shortinhos do 36 até o 44, custando apenas 14 reais tem vários modelinhos, ó gente, com detonado, com desfiadozinho no abanhado vai ter todo abanhadozinho, vai ter o abanhadozinho virado são vários modelinhos, apenas 14 reais tem várias lavagens também, como vocês estão vendo aí, vendo as modelos vestidas, né? e só 14 reais, gente a gente não encontra aqui em lugar nenhum com esse preço só com a Lara Jeans vai ter também o shortinho curto com elástico no cós fica no valor de 14 reais tamanho P, M, G e GG shorts com elástico no cós P, M, G e GG apenas 14 reais tá muito barato, gente é um barato maravilhoso vem pra Lara Jeans e chocá-la de vocês através do zap 819-9131-3136 certo? esse é o whatsapp de venda pra vocês não perder tempo ela envia pra todo o Brasil com um pedido mínimo de 30 peças a partir de 30 peças ela já faz sua entrega então não perde tempo estou com ela a ajuda de vocês porque tá muito bom esse preço isso é preço de fábrica preço de revenda pra você comprar barato e lucrar muito então esse vídeo tá merecendo bastante likes, né gente? então deixa muito likezinho deixa seu comentário compartilha e também me acompanha lá no Instagram que eu posto novidades todos os dias lá também, viu? é arroba feiras de Pernambuco Betânia Lima espero por vocês lá links na descrição do vídeo tá bom? tchau 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 tchau